Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimento, bom dia para vocês que estão assistindo a gente de São Luís do Maranhão na TV Ufima, também bom dia para todo mundo da Pop TV que está assistindo a gente de Porto Alegre e Sobradinho, quinta-feira, dia de falar de comércio, uma queda, será que sazonal? A gente vai explicar aqui para vocês o que caiu e o que pode explicar essa situação do comércio nesse mês de agosto, que é quando saiu, a gente saiu em outubro, mas são os dados referentes a agosto. Vamos falar dele, chegou aqui finalmente no ICL Mercado e Investimento, o terrível editorial do Estadão, vai dar as caras aqui agora para a gente e vamos tentar, vamos dizer assim, desmistificar mais uma falácia sendo colocada ao vivo aí, que está sendo tanta repetida aí. Vamos falar também do assunto do dia aí, que é o furacão Milton, que está causando muitos estragos, a gente vai fazer um levantamento aí para além das vidas humanas, claramente a gente vai falar também sobre a questão humanitária, mas falar aí dos impactos econômicos que a gente teve aí, por enquanto, estimado dessa tragédia toda. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o Presley aí, que está aí nessa semana com a gente. Presley, bom dia para você. Bom dia, André. Bom dia para a nossa audiência também. Bom dia para o nosso chat, que está aí também comentando. Primeiro, a gente vai estar conversando sobre várias coisas aqui muito pertinentes em relação ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouco também sobre essa polêmica do Estadão que fala que a atividade econômica pode ser ruim. O que é isso que está acontecendo? A gente vai te explicar um pouco mais sobre isso, mas acho que a gente pode começar com a agenda, não é André? Vamos começar com a agenda do dia já então, que tem bastante assunto para a gente falar. Aqui você teve na zona do euro a ata da última decisão monetária sendo divulgada agora às oito e meia da manhã. No Brasil, o IBGE soltou a pesquisa falando de varejo restrito e ampliado, e esse daí vai ser tema que a gente vai discutir agora, às nove e meia da manhã, o assunto do dia nos Estados Unidos, do dia econômico, que o assunto do dia infelizmente ainda é o furacão Milton, mas os mercados estavam bem ansiosos, bem receosos em relação ao índice de preços ao consumidor, porque volta aquela questão da discussão sobre qual que vai ser a queda da taxa de juros aí na próxima reunião do FONC, então você tem isso aí muito no radar, também saiu outros dados para ajudar também essa questão aí dos preços ao consumidor, que são os pedidos de auxílio-desemprego até a semana de 5 do 10, também no departamento de trabalho, o número de pedidos de auxílio-desemprego continuado até a semana do dia 28 do 9, então esses dados aí dos Estados Unidos estão muito no radar e tem um bom otimismo em relação a esses dados, tanto que a gente mexeu nos mercados asiáticos, a gente vai falar daqui a pouco, mas tem mais coisa para a gente tratar aí nessa agenda, nesse dia de hoje, porque vamos ver a segunda página da nossa agenda aí, chegou aqui a segunda página, que para variar a gente tem então nossos presidentes aí, diretores, presidentes de FEDs falando aí essa manhã, depois nessa esteira aí já divulgação aí do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, então isso aí tem um potencial gigantesco de mexer nos mercados, você vê a diretora do FED, Elisa Cook, vai discursar aí sobre empreendedorismo e inovação para mulheres na faculdade de Charleston, mas com certeza a política monetária vai ser assunto também e o presidente do FED em Nova York, o John Williams, vai discursar aí numa perguntas e respostas numa faculdade lá em Brighampton, nos Estados Unidos. E às seis horas da tarde, nossos hermanos, amigos argentinos vão conhecer aí mais uma vez a inflação ao consumidor, né? Será que vai ser mais um índice aí decepcionante? A Argentina vai continuar sofrendo muito com a inflação? Sim, com certeza, provavelmente aí a gente vai descobrir isso às quatro horas da tarde, né? Então a gente, bastante coisa nessa agenda, né, Presley, hoje aí muitos dados aí, Estados Unidos aí com muitos dados falando aí sobre inflação, o FED ainda na pauta, principalmente no mercado internacional, né? Sim, o mercado internacional está bem agitado, até porque está chegando quinta-feira, sexta-feira a galera já quer partir para o sexto, então o que tem que decidir, decide agora. E, obviamente, que a gente precisa também conversar que lá do outro lado do mundo, lá na Ásia, também tem muita coisa acontecendo e a gente podia conversar agora sobre a Bolsa, hein? Exatamente, vamos já para os nossos mercados asiáticos aí, com aquela que a gente fala todo santo dia, né? Você vê que o otimismo está bem dado porque esses índices futuros estão operando em baixa, né? Os dados da inflação nos Estados Unidos estão sendo com boa expectativa, mas a gente tem a Ásia, né, que tem dois polos que a gente sempre coloca para vocês, né? O Polo, que é mais ligado às bolsas do Ocidente, que é geralmente bolsa do Japão, o Nikkei, e também o COPS, a bolsa da Coreia do Sul. E essas duas bolsas estão se elevando nesse dia, né? Então a Ásia está majoritariamente em alta nessa manhã. Muito reflexo aí desse otimismo que você tem nesses dados sobre hoje, né? Sobre inflação, que pode aumentar um pouquinho aí esse apetite pelo risco aí no mundo. Então essas duas bolsas estão seguindo bastante aí os Estados Unidos nesse momento. E a gente tem aí também o bloco asiático. A gente tem o Hansen, que é a bolsa de Hong Kong, que ela é um pouco mista nesse ponto, né? Porque ela segue tanto o Ocidente, porque ela é uma bolsa muito ligada à tecnologia. E a gente sabe que, por exemplo, o S&P 500, ele é uma bolsa muito ligada à empresa de tecnologia, com maior risco, e ela teve essa alta hoje, uma parte, porque você teve as bolsas aqui do Ocidente respondendo positivamente, e outra parte vindo da China Oriental, porque depois da grande polêmica, né? Em relação aos estímulos anunciados pela China, que foram aquém daqueles esperados pelo mercado quando teve detalhamento, foi anunciado que ainda essa semana vai ter, então, um pronunciamento para deixar um pouco mais claro quais são os objetivos que a China tem e quais são os mecanismos que a China vai adotar. Isso aí fez com que os mercados ficassem um pouco mais animados. Tanto o Xangai composto quanto o Hansen também subiram nessa esteira, né? Então, você tem esses dois momentos aí, levando aí essa bolsa aí, que foi o destaque do Dio Hansen, para cima, porque você tem o otimismo que tem do Ocidente nesse momento, ao mesmo tempo que você tem também a melhora de ânimo do mercado chinês aí, por causa de expectativa de novos incentivos aí para conseguir bater a meta de 5% de crescimento que tem na China, Presley. Pois é, pois é, pois é. E a gente tem que começar agora também a falar um pouco em relação a isso, comentar sobre a questão do varejo, que saiu hoje alguns dados para lá de importantes, que nesse mês nós tivemos um resultado não tão legal, mas no agregado a gente tem um aumento e a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Podemos. Vamos colocar o gráfico que a gente montou aqui para a gente ver os dados mensais, né? Você vê que uma queda muito generalizada, né? E a queda está mais forte, principalmente nos setores que você depende de maior valor gasto, né? Você tem uma queda de 1,6% em imóveis eletrodomésticos e em equipamentos de escritório a gente está falando aí basicamente de impressoras, notebooks, outros materiais de escritório. Então, basicamente, materiais de informática, quando a gente está falando de materiais de escritório, é uma queda de 2%. E veículos, 5,2% aí a gente já está tratando aí, inclusive, do comércio ampliado. Nos demais, você teve quedas, né? Mas quedas bem menos acentuadas, 0,2% dos combustíveis, os hipermercados caindo 0,1%, tecidos e vestuários caindo 0,4%. A única alta maior que a gente colocou no gráfico é do material de construção e teve uma alta também, né? Do setor de perfumaria e tal, muito ligado também à questão de renda e também ligado à questão do Dia dos Pais, né? Então, você poderia ter uma queda maior ainda se não tivesse o Dia dos Pais no setor de tecido e vestuários, por exemplo, né? Mas o que a gente vê, e pelo menos é o que eu acredito que seja uma questão muito sazonal, porque agosto costuma ser um mês muito mais fraco para serviços, para comércio. É o mês que você meio que respira para começar a funcionar para o fim do ano, que a partir daí você começa a ter compras de fim de ano, você tem as... a novembro tem muitas promoções do varejo, dezembro você tem muitas compras para o Natal, o serviço também fica muito aquecido, então provavelmente a gente deve ter um setor de serviços bem desaquecido amanhã também, então é uma possibilidade bem sazonal. Mas mesmo assim, né, Presla, a gente consegue ver uma melhora em relação ao último ano, tanto que a gente tem até aceleração nesse mês aí, no acumulado 12 meses, né? Exatamente, e nos últimos... no ano de 2024 nós tivemos um aumento de 5,1%, e se a gente comparar com o ano passado, o setor de veículos cresceu mais de 8%, móveis e eletrônicos, eletrodomésticos, perdão, e 4% de material de construção, se você comparar o ano todo. São setores ali que a gente consegue observar que indicam melhoria na renda. Provavelmente você já deve ter visto, ouvido alguém falar, nossa, a gente está em crise, tudo está mais difícil, mas se você der uma olhadinha ao redor aí onde você mora, onde você está, provavelmente você vai ver ali alguém fazendo uma obra, um tuc-tuc na tua cabeça, comprando alguma coisa, botando no piso, então a gente consegue observar que sim, há essa melhora nesses setores e nesses segmentos também. Até porque, como a gente estava conversando a respeito da necessidade de pensar nessa situação da inflação, a gente observa que a renda das famílias pode sim estar aumentando, e esses indicadores mostram muito isso para a gente, não é, André? Exato, então, na verdade, é uma questão bem mais sazonal, acreditamos, não é? Sim, sim. Do que... O pessoal está juntando dinheiro para poder ir para a praia no Réveillon, para poder tomar sua biritinha, então provavelmente deve ser por isso, não é? Exatamente. Ubatuba, não é? Aqui em São Paulo o pessoal gosta muito de ir para a Ubatuba, para o litoral. Litoral Norte aqui é o grande desejo aí do pessoal, Ubatuba, Bertioga, São Sebastião, é o desejo. O pessoal do Rio é Cabo Frio, já está economizando para ir para Cabo Frio. Maravilha. Presley, agora a gente vai falar de um assunto chato, um assunto... Polêmico. Polêmico, entre aspas, né? Aqui essa polêmica não existe, né? Mas chegou ele, o terrível editorial do Estadão. Então, ele está tentando convencer a gente, tá? De que o aquecimento da economia e o recorde industrial são problemáticos, sabia? Porque você tem aqui, ó, 83% aqui de capacidade de instalar utilizada nesse momento, né? Lembrando que a gente chegou lá, quando a gente estava aí nos gloriosos momentos do governo Temer, a gente estava basicamente em 60%, aí agora a gente está tendo uma aceleração econômica e você tem agora 83,4%. Aí o texto leva a crer que a indústria está demasiadamente aquecida, a gente não consegue aguentar esse aquecimento econômico da indústria, então você vai ter que... não vai conseguir se produzir o necessário, segundo a demanda econômica desse momento, que é aquela, vamos dizer assim, aquela ladainha, aquela narrativa que o mercado está vendendo para vocês aí, desde que divulgou o PIB do segundo trimestre. Então, por isso, o aquecimento da indústria é um mau sinal. Então, a indústria precisa produzir menos, precisa voltar, sei lá, para 80%, né? Como se, por exemplo, a indústria não estivesse fazendo nada para resolver esse problema aí da capacidade estar chegando próximo a 85%, como se, por exemplo, não estivesse investindo, né? A gente está falando aqui, mês após mês para vocês aqui, de que a compra de bens de capital está sendo recorde. Está sendo importado bens de capital para aumentar o investimento. O investimento é um dos principais pontos do PIB desse ano. E o que é investimento? É você comprar bens, comprar máquinas para produzir outros bens. Então, é para você aumentar essa capacidade. Então, a indústria já está se mexendo, está vendo essa demanda aquecida, está se preparando para aumentar a capacidade justamente para conseguir produzir mais. Mas parece que a gente não pode crescer. Parece que toda vez que tem alguma situação um pouco melhor na economia, a gente não pode crescer. A gente estava ouvindo ontem lá um desses comentaristas liberais aí em um programa de rádio na hora do almoço, né? Não vou citar o nome. Mas ele estava falando de produtividade, falando que o Brasil tem um grande problema de produtividade, que o trabalhador americano tem quatro vezes mais produtividade e que isso significa que o trabalhador americano produz quatro vezes mais que o brasileiro. Então, significa que o garçom brasileiro, o garçom americano entrega quatro vezes mais cervejas e petiscos num bar do que o garçom brasileiro? Basicamente isso que ele estava tentando deixar implícito. Não. Produtividade simplesmente é relação capital-trabalho. Significa que, em média, o trabalhador americano, com o equipamento que ele possui, consegue gerar quatro vezes mais valor que o trabalhador brasileiro. E por que o trabalhador brasileiro tem uma produtividade baixa? Falta educação? Não. Também falta um pouco de educação, mas antes esse fosse um grande problema. O problema é que a gente trabalha com setores de baixo valor agregado. A nossa economia é baseada, que nem falam nossos amigos e irmãos dos galantes feios, um abraço para o Beze, que é a gente ter naquela tríade de bolo de pote, Uber e design de sombrancelhas. Então, são atuações que geram pouco valor agregado. Então, você tem uma produtividade baixa. Onde que está a produtividade alta? Na indústria. Então, você aumentar a produtividade do trabalho significa aumentar o emprego industrial. Mas não, não pode aumentar o emprego industrial. Porque se você vai lá e quando a gente fala assim de aumentar a produtividade, quando a gente está tomando caminhos para conseguir melhorar a produtividade, não, mas vai gerar inflação. Então, é isso. Sempre que você tem uma melhora qualitativa na economia brasileira, a desculpa é não podemos porque vai gerar inflação. Parece que o que o Estadão e outros jornais aí que falam de opinião e querem para o Brasil é que a gente realmente, que nem o Presley falou na última vez aí que ele tratou sobre o assunto, um grande fazendão com Wi-Fi. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma nação desenvolvida, industrializada, que produza energia limpa e que não fique sofrendo dos problemas climáticos que o agro tanto causa no Brasil. Então, mais uma vez, o terrível editorial do Estadão, tentando mostrar para você que é algo bom, na verdade é algo ruim, para tentar fazer esse malabarismo, esse duplo twist carpado aí, para mostrar aí que a economia vai bem, mas isso aí é um problema para você, Presley. Olha, esse tipo de matéria, para falar a verdade, eu poderia chamar de uma picaretagem, para não ter que acionar o meu jurídico, mas qual é a lógica disso? Falar que talvez um crescimento geraria a inflação por conta da demanda. Isso faz até com que a gente chame a atenção do... Qual é a finalidade de uma matéria como essa? Qual é o intuito? Basicamente, quando nós estamos falando numa sociedade com a economia mais aquecida, isso mexe bastante ali no preço da mão de obra, porque as pessoas ficam mais empregadas por conta da atividade econômica. Se há mais pessoas empregadas, isso significa em salários maiores. Salários maiores que vão diminuir o lucro de quem? Pois é, fica aí a reflexão no ar. E quando a gente está falando sobre esse tipo de... Tanto índice de atividade econômica, quanto baixa no desemprego, isso deixa uma determinada classe alvoraçada. Inclusive, pedidos de impeachment, e impeachment aconteceram em períodos que o desemprego é baixo. Então, a gente precisa muito observar, antes de pegar essas matérias e acreditar que, nossa, o seu salário está aumentando. Veja como isso é ruim para você. E entender, de fato, que há muito sobre quem está falando, antes da gente observar, de fato, o que está sendo falado. Então, é muito importante eu observar com bastante calma, para que a gente não caia nesse tipo de falácia, porque a indústria, como o André comentou, é um setor base, que vai gerar emprego, renda de qualidade. Para a gente deixar de ser esse grande fazendão, o celeiro do mundo, que, inclusive, no futuro, pode ser que nós sejamos ali a porto dos outros países, basicamente, para portarem, para virem para cá. E a gente precisa também ter esse tipo de quebra na dependência externa. Então, para mim, eu chamo de picaretagem, porque, se eu falar o que verdadeiramente eu penso, enfim, vai gerar um determinado problema para o jurídico, que eu não quero ser processado, que eu tenho um filho para criar. Eu lembrei agora de um grande texto aí, não sei se você conhece, Aspectos Políticos do Pleno Emprego, do Calec. Eu vou pedir um dia para colocar esse texto em português no nosso site, para vocês lerem, que é uma obra-prima que fala justamente disso, que é o capitalista, quando o desemprego está muito baixo, ele para de trabalhar como investidor e como capitalista, ele passa a agir como classe, porque ele não pode aceitar um desemprego baixo, porque o desemprego alto é, vamos dizer assim, ele é educativo para a classe trabalhadora e coloca a classe trabalhadora no seu devido lugar, segundo a lógica. É o desemprego por cabresto, né? É o desemprego por cabresto, ele tem que se colocar no devido lugar. Exatamente. Até porque isso gera, inclusive, uma redução do poder de barganha do trabalhador. Quando você está com um desemprego em alta, você vai aceitar, por exemplo, ser pago com valor abaixo, você vai aceitar menos direito trabalhista, você vai aceitar menos seguridade social, porque se porventura você recusa aquela vaga, tem uma fila atrás de você que, assim como você também, tem conta para pagar. Então, o desemprego, assim como várias pessoas às vezes acham que, ai, nossa, eu lembro que até um pouco tempo atrás viralizou um vídeo de um empresário que ele falava que isso era ruim, que a economia precisava ter esse desemprego, e as pessoas ficaram extremamente assustadas. Eu falei, gente, mas por que dessa surpresa toda de achar que dentro dessa estrutura capitalista a mão de obra não seja ali o custo principal onde que as pessoas conseguem tirar para justamente fazer o que o capitalismo adora fazer, que é essa exploração em cima do trabalhador e sai do nosso bolso o lucro exorbitante para bilionário, por exemplo, comprar rede social, talvez? Bem, Préssimo, agora eu vou entrar num assunto aqui que eu sempre falo com a Débora, eu vou falar com você também essa questão, é a hora que eu odeio ser economista. Porque a gente vai falar de uma tragédia, a tragédia do furacão Milton, que você teve aí perdas de vida humana, perda de capital humano, você teve casas destruídas, cidades alagadas. É o segundo furacão em poucas semanas, você teve o Helene já afetando consideravelmente a Flórida, a região da Carolina do Sul e Carolina do Norte. Agora chegou o Milton, que está lá também devastando muito essa mesma região. Só que a gente aqui vai falar o quê? Das mortes, das condolências às pessoas que foram afetadas, vamos falar da situação humana? Não, a gente é economista, a gente não tem coração. Então a gente fala justamente dos prejuízos, né? Mas também a nossa função, então vamos fazer isso, né? Porque você tem aí que as seguradoras, tadinhas, devem perder até 100 bilhões de dólares esse mês. Os prejuízos devem chegar, segundo as primeiras estimativas, em 123 bilhões. Reconstrução de 50 mil residências na área. Então, e você tem mais de 3 milhões de pessoas, pelo menos, já afetadas nesse momento. Então, além de tudo, essa tragédia climática, a gente está brincando com o clima e a gente está apanhando do clima agora, ele só está respondendo tudo que a gente fez com ele até esse momento. Então, tudo isso aí, a gente está chegando à conta para a gente pagar, né? Sim, e inclusive, olha só que coincidência do destino, né? Para 2025, as ações dessas seguradoras podem aumentar. Inclusive, a galera está falando assim, olha, vamos investir ali na seguradora, porque no ano que vem o mercado vai ficar em alta. Isso me lembra muito um período, acredito que o André também já sabe disso, de um período aqui, óbvio, que foi péssimo para todos nós, que foi o da pandemia. E na época da pandemia, se você lembrar, tinha ali um ministro da economia, que não era mais chamado ministro da fazenda, mas ministro da economia, que um dos fundos dele começou a investir em funerária. Pois é, esse é o mercado financeiro, esse é o sistema capitalista que se aproveita. É o famoso, assim, aquela frase, sempre, você tem que vender lenço para quem chora, né? Que é a forma de... Eu não vou lembrar direito qual é o ditado, mas é basicamente nesse sentido. As pessoas deixam de lado a humanidade, deixam de lado o socorro para poder enxergar lucro nessas situações. Então, é muito complicado. E a gente observa que no próprio... As estimativas mostram que vai ser uma perda ali por volta de mais de 3% do PIB dos Estados Unidos para poder recompor toda a região e tudo mais. Mas o sistema financeiro está preocupado em investir em seguradora e a galera aí que perdeu suas casas, suas vidas, eles que dêem um jeito dele. Inclusive, os próprios governantes da cidade, do país que é referência de capitalismo, a ajuda deles é, tipo, fecha a janela de casa, se conseguir sair de casa, saia, se não conseguir, só fecha a janela, que se não, pode ser que chova dentro de casa. E é aí que a gente vê a posição do Estado dentro desse sentido, né? Quando não falam que são os democráticos que estão fazendo furacão, né? Que aí já... É culpa do Biden. É culpa do Biden. Vamos fazer rapidinho, a gente não fez essa semana, mas vamos fazer rapidinho um giro de mercado aqui, um minutinho, só para a gente ver como que estão as situações aí, né, do Brasil. A gente tem, ó, o Brasil sendo puxado aí pelo petróleo Brent, está subindo 2,44% nesse momento. Então, ações da Petrobras em alta, conseguindo segurar o nosso Ibovespa, que está tendo alta de 0,23%. A gente está vendo aqui as Treasuries estão em alta, então significa que eu não vi o dado da inflação, mas se as Treasuries estão em alta, só tem uma explicação possível. Ah, a inflação veio acima do esperado, está decepcionando os mercados aí. E, obviamente, porque aqui no Brasil eles vão seguir lá, né? Qualquer coisa é desculpa para aumentar a taxa DI futura aqui no Brasil, né? Eles vão falar, ou vão falar que é risco fiscal, vão falar de ir lá, também está subindo. O dólar, mesmo assim, está tendo uma leve queda hoje, está sendo cotado em 5,58%. Está indo contra os pares, porque você tem que o DXY está subindo 0,06% nesse momento. A gente vê que a Nasdaq e a S&P também estão caindo de reflexo aí dessa notícia aqui. Eu estou... Se eu acertar isso aí, se eu existir futurologia, eu estou realmente um ótimo economista, porque eu estou supondo que os dados de inflação vieram meio azedos aí para você ter essa situação, né? Mas você teve essa queda aí, então, dessas duas empresas aí, porque o furacão a gente sabe que não vai mexer com a bolsa, infelizmente, né? A gente sabe aí que são outros 500. Mas a gente vê aqui o Nikkei e o Xangai subindo aí na esteira, que a gente tinha falado mais cedo, né? O Nikkei mais puxado pelo otimismo de ontem, né? Que, pelo visto, não está se refletindo hoje. E o Xangai pelo otimismo do mercado chinês e também aí do... do merdao otimismo com o ocidente naquele outro dia. Então, é esse aí o nosso giro de mercado nesse momento. E agora a gente vai chamar aí para vender aqui o nosso live que vai acontecer na próxima quinta-feira, gente, do Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. Vai ser um encontro histórico exclusivo, dia 17 de outubro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, reserva a sua vaga grátis aí. O link está em clmercado.com.br, mas eu acredito que o link seja icl.com.br barra FN. Então, não sei, a gente precisa corrigir isso aí. Acho que está certo o que eu falei, né? O pessoal falou que está certo icl.com.br barra FN. Ah, iclmercado.com.br. Então, corrigiram o link. Então, está no iclmercado.com.br. Então, esqueçam o que eu falei. Então, é realmente iclmercado.com.br. Clica lá para garantir. O Eduardo Moreira vai participar desse super evento. Então, vamos ver aí toda a trajetória e como o Felipe Neto, essa figura tão importante, de um youtuber para um grande influenciador aí que ajuda a gente tanto nessa vitória dessa trajetória do progressismo hoje. E vamos entregar agora para os nossos colegas aí do Rolê ICL. Quem que será que está no Rolê hoje? Robertinha Garcia, de novo no Rolê ICL com o Guga Noblá. E a gente volta amanhã, eu e o Presley, para cestar às 11 horas da manhã. Um abraço, gente, e até a próxima. Grande abraço e até amanhã, galera. Eu já errei muito na internet. Pode ter certeza disso. Em 2016, eu estava lá apoiando o golpe contra a Dilma. A verdade é que eu levei muito tempo para entender que eu estava cego pelo ódio. E que isso me levava a falar coisas sem pensar, sem estudar, apenas para impactar. Mas eu passei por um processo de mudança. O mudei. E decidi que eu ia lutar para compensar e corrigir os meus erros do passado. Tanto que em 2022, eu vivi um momento histórico com a presidenta Dilma. E eu quero contar tudo isso em detalhes para você. não só a história desse encontro, mas toda a minha trajetória. Em detalhes, que eu nunca contei para ninguém. Por isso, vai acontecer um encontro histórico no ICL e você é meu convidado. O encontro vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite. E eu vou exibir no meu canal ao vivo, além dos canais do ICL. Mas você precisa se inscrever.